3, 2, 1... Comparação. Zero a um. Alcantando bombas! 3, 2, 1... Juntem-se a mim! Lutem! Conta-lhe! Conta-lhe! Para trás! Para trás! Ajuda-lhe! 1, 2, 3... Inimido! Eliminado! Vencedores! Conta-lhe! 1... 1... 1... 3... 2... 1... Preciso de cura! Lutem! Preciso de cura! Preciso de cura! Preciso de cura! Para trás! Preciso de cura! Para trás! Preciso de cura! Preciso de cura! Eliminado! O que você se empolva para... Preciso de cura! Vai! Para trás! Para trás! Eliminado! Para trás! Agora a sua segurança! Fiquem atrás da barreira! Vem! Afecuro de cabaz! Vem! Portificou sonho! Vencedor! Ponto ação! 1.. 2... A oito! Vou procurar seu valor! 3.. 2.. 1.. Lute, vai uma armadura aí? A dois. Num três. Deixe de lutar pelo que você acredita. Não, sem pergunto! Volta! Vai, solte! Calma! 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 Eu não acredito! Acompanhe em seu lugar. Um, dois, três, dois, a três. Três, dois, um. Lute! Feliz Natal! Oh! O que? O que? 3 a 3 3, 2, 1 Agrupem-se! Lutem! Barreira do bem! Isso vai! Erro eliminado! Vencedor! Ponto ação! 4 a 3 Eu cuidarei de você! 2, 1 Lutem! Agora você está no ápice da sua performance! Atrás de você! Onde é a dor? Oi! Obrigado! Quinta-feira! Cursos! Ah! Precisamos de uma deus! Quinta-feira! 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 Jogada da partida Ajuda aqui! Jogada da partida